Bom dia, nação. Passei aqui pra trazer mais um vídeo exclusivo no canal. A CBF liberou 8 milhões de reais aos clubes da Série C. Agora vai ser dividido entre os 20 clubes participantes. Entendeu, galera? 8 milhões de reais. É uma boa, né? Pra dividir entre os clubes da terceira divisão. 8 milhões de reais que a CBF liberou. Galera, se inscreve no canal. Deixa o like que é importante pra eu estar aqui trazendo o vídeo. O dinheiro chega em uma boa hora pros clubes da terceira divisão. Por que eu acho que chega em uma boa hora? Porque tem clube aí que não tem muito patrocínio. Tem pouco patrocínio. Esses 8 milhões vão ajudar. Porque são pros clubes todos. Clube como Floresta, Aparecidentes, o Proto Atlético Cearense. Esses 8 milhões, galera, vai ajudar. Viu? A CBF vai dar 8 milhões nesses clubes aí da Série C. Vai ser dividido entre eles. 8 milhões vai ser dividido entre os clubes participantes da Série C. Galera, se inscreve no canal. Deixa o like. Aperta o dedo aí, galera. É muito importante esses 8 milhões. Vem ajudar. O futebol brasileiro vem a crescer mais. Ainda mais no Nordeste que tá precisando. Entendeu, galera? Galera, e é isso aí. Só agradecer. 8 milhões aí que vai ser bem-vindo. Alguns clubes lá que estão com o celular atrasado. Vai ajudar esses 8 milhões. Tem 6 clubes aí com o celular atrasado na Série C. Deu o salário de 2, 3 mil atrasado. Esses 8 milhões vai chegar em uma boa hora. Galera, se inscreve no canal. E deixa o like. Aperta o dedo. Galera, e não se esquece também de se inscrever no canal. O patrocinador do canal. Carlos Barbosa. Viu, galera? Fui. Tchau. 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 O que é isso?